No feriado de Páscoa, você quer agradar a sua família com os bolos deliciosos. Deixe-me dizer-lhe que esta receita requer paciência e um coração puro. O resultado vai superar todas as suas expectativas. Esta é a receita de bolo de Páscoa mais deliciosa e saborosa. Antes de preparar a massa, vamos preparar fermento natural. Misture todos os ingredientes em uma tigela. O leite deve ser apenas morno, não quente é importante. E também recomendo usar fermento fresco, em vez de fermento seco. Com ele, a massa cresce mais e o sabor de bolo fica mais saboroso. O leite deve ser apenas morno, não quente é importante. Cubra a massa com uma tampa ou filme plástico e deixe por 20 minutos. Eu coloquei no sol. Para o recheio, use passas e cranberries secas. Ou você pode usar outras frutas secas. Mas cranberries secas dão uma acidez incrível. Então despeje água fervente sobre passas com cranberries e deixe por 10 minutos. Em seguida, coloque na toalha para secar. Para preparar a massa, separe as gemas das claras. Só precisamos de gemas. Após 20 minutos, o fermento foi ativado e você pode ver sinais de vida aqui. O fermento cresceu várias vezes. Então adicione açúcar à massa. Adicione cúrcuma ao leite. Isso é feito para uma bela cor dourada do bolo. Misture bem e despeje na massa também. Adicione uma pitada de sal às gemas e misture tudo bem. Aos poucos, adicione 1 kg de farinha e amasse. Misture bem e despeje na massa também. Misture bem e despeje na massa também. Quando for difícil amassar com uma colher, lembre-se de que a massa adora o calor das mãos. Polvilhe um pouco de farinha em uma superfície e solve a massa até ficar liça e elástica. Polvilhe um pouco de farinha em uma superfície e solve a massa. Polvilhe um pouco de farinha em uma superfície e solve a massa. Quando a massa estiver pronta, transfira-a para uma panela funda, cubra com filme plástico e coloque em um local morno por uma hora. A massa deve crescer duas ou até três vezes. Polvilhe um pouco de farinha em uma superfície e solve a massa. Polvilhe um pouco de farinha em uma superfície e solve a massa. Polvilhe um pouco de farinha em uma superfície e solve a massa. Polvilhe um pouco de farinha em uma superfície e solve a massa. Polvilhe um pouco de farinha em uma superfície e solve a massa. E adicione também abacaxi seco. Cubra a massa com filme plástico e deixe por uma hora. Depois de uma hora, minha massa cresceu tanto que começou a escorrer da panela. É assim que funciona o fermento fresco. Incrível, não é? É assim que funciona. Usei formas de papel. Preencha um terço das formas com a massa. Como resultado, obtive três bolos grandes e três pequenos. Transfira os bolos de páscoa para uma gradinha. Cubra com filme plástico. Coloque um pano de cozinha por cima e deixe por 30 minutos para deixar a massa crescer. E asse em forno pré-aquecido por 30 minutos para bolos pequenos e 40 minutos para bolos grandes. Para fazer o glacê, adicione açúcar em pó e suco de limão às claras. Bata com um mixer em velocidade alta. Eu adoro quando o glacê está um pouco líquido. Neste caso, ele vai escorrer bem da massa. Verificando se os bolos estão prontos. Há uma aroma incrível de páscoa em casa. Retire o papel dos bolos e vamos decorar. Adicione um glacê por cima para que escorra. Amém. Para a decoração, vou usar laranjas secas. Já as preparei com antecedência. É só cortar e secar no forno a 70 graus, cerca de 2 horas. Também tenho aqui pedaços de canela, amendoas e merengue. Para a decoração, basta usar a imaginação. Além disso, os bolos de Páscoa podem ser embrulhados de uma maneira tão bonita. Vamos ver como estão por dentro. Que beleza! Incrivelmente macios e arejados. Aproveite. Bom apetite.